Na nossa aula de matemática, vocês vão pegar o livro de tabuada, tá bom, crianças? Peguem o livro de tabuada na página 16, tá bom? Matemática divertida até escrito. Nós vamos agora continuar falando sobre a subtração. O que é a subtração? Quando a continha é de menos, quando eu vou retirar alguma coisa, quando eu perco alguma coisa, né? Então, vamos lá. A subtração, ela tem alguns termos que é o minuendo, subtraindo, resto ou a diferença. Na página 16 do livro tabuada, tá assim. Patrícia fez perguntas para descobrir o dia do aniversário de Carla. Carla só pôde responder sim ou não. Agora, lê as perguntas e as respostas e descubra o dia. É maior que 10? Sim. É menor que 20? Sim. É maior que 25? Não. É menor que 23? Sim. É o dia 21? Não. Em que dia é o aniversário de Carla? E aí, será que vocês vão descobrir? Que dia que é o aniversário de Carla, crianças? Observem as perguntas direitinho aí. Dia 22, né? Pelas dicas que deram aí. Número 2. Leia os dois problemas a seguir e escreva as respostas das perguntas apresentadas. Um, vamos lá. André comprou 25 selos quando foi para a cidade. Quando ele chegou em casa, deu 13 para seu irmão. Com quantos selos André ficou? Vocês vão fazer aí, ó. André comprou o quê? 25 selos. Quando foi para a cidade, quando ele chegou em casa, ele deu. Então, ó, menos 13, né? Ele deu. Com quantos selos André ficou? Vamos lá. 5 menos 3, você tem 5, tira 3, ficou 2. Você tem 2, tirou 1, ficou 1. Então, com quantos selos André ficou? Com 12, né? Em outro dia, André deu 25. Ele deu a um amigo quando foi para a cidade. Quando ele chegou em casa, deu 13 para seu irmão. Com quantos selos André ficou no total? Agora, a quantia é o quê? De mais, que é a adição, ó. 25 mais 13. Aqui deu 8, né? E aqui deu 3. 38. Com quantos selos André ficou? 38. Quais a semelhança entre os dois problemas? Nos dois problemas, a André e seu irmão, não é? Nos dois, está falando dos dois. E ambos, André deu 13 selos ao seu irmão, tá? Qual é a semelhança entre os dois probleminhas? Vocês vão escrever isso, daí já é a resposta, tá, crianças? Aqui já são perguntinhas. Quais são as semelhanças entre os dois problemas? Nos dois, os irmãos André, né? Ambos, o André deu os 13 selos ao seu irmão. Vamos lá na página 17 aí. A página 17, vocês vão fazer em casa, tá? A tia Grazi só fez essas duas questões aqui da página 16 com vocês. Agora vocês vão resolver no livro tabuada. Presta atenção, no livro de tabuada, não é no livro de matemática. As páginas 17, 18 e 19. Na próxima aula, a tia Grazi vai fazer a correção juntamente com vocês, tá bom? Sobre a subtração, tá bom? Então tá, até a próxima aula, crianças.